Tá tudo assim, nada fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso caso já virou passado Igual a outros casos que você já viveu Mas e aí? O que foi aquilo ontem à noite, hein? Recaí, não deslize, né? Bajo só na minha cama e o que é que tem? Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade Tá tudo assim, nada fora do esperado Tá falando por aí que já me esqueceu Que o nosso caso já virou passado Igual a outros casos que você já viveu Mas e aí? O que foi aquilo ontem à noite, hein? Recaí, não deslize, né? Bajo só na minha cama e o que é que tem? Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei, amor Revirei seu coração, brincou com fogo E nesse jogo você se queimou Fala a verdade aí Fala a verdade aí Bom demais!